Você já se perguntou se seu filho adolescente está com todas as vacinas em dia? Ou talvez esteja se questionando quais as vacinas são realmente necessárias nessa fase da vida? Manter o calendário vacinado do adolescente, assim como o da criança atualizado, é crucial para a saúde e bem-estar dos jovens. Então, por isso, nesse vídeo aqui, a gente vai mergulhar no calendário vacinado do adolescente, explicando toda a sua importância e quais são as vacinas que são recomendadas e por que elas são essenciais para proteger não apenas o adolescente, mas também toda a comunidade ao redor dessa pessoa. E caso você ainda não me conheça, eu sou o Bruno Tizerio, sou enfermeiro, especialista em educação, e esse aqui é um canal dedicado a conteúdos que visam melhorar a sua saúde. Então, se você se interessa em entender um pouco melhor sobre o seu corpo, e busca melhorar a qualidade de vida, se inscreve aqui no canal para mais vídeos como esse. Esse aqui é mais um vídeo da série sobre o calendário vacinal brasileiro. Então, se você veio direto para esse vídeo aqui do calendário do adolescente, depois passa lá para os outros vídeos para ver também o calendário da criança e também muitos outros vídeos falando sobre a vacinação no Brasil. A primeira vacina que vamos conversar é a que protege contra a hepatite B. Essa é uma vacina que está presente lá no calendário da criança, que ela deve ser tomada em três doses aos dois, quatro e seis meses de idade. Só que caso essa criança não tenha completado o esquema, agora, como adolescente, ela vai poder completar. Então, se quando a criança não tomou, por exemplo, nenhuma dose, agora ela vai tomar as três doses. Se já tomou uma dose, você vai poder completar normalmente. Não precisa ser A, você só vai tomar agora as duas doses que ficou faltando. E por aí vai, né? Se ficou só faltando uma dose, vai tomar só a dose que ficou faltando. As vacinas devem seguir no intervalo mínimo de 30 dias entre a primeira e a segunda dose e de seis meses entre a primeira dose e a terceira dose. Ou seja, o adolescente que não tem comprovação nenhuma vacinal vai tomar a primeira dose, depois vai tomar, depois de 30 dias, a segunda dose, e depois de cinco meses, aí ele vai receber a terceira dose. E a regra continua a mesma. Para caso ele já tenha tomado alguma outra dose, não precisa recomeçar o esquema. Lembrando que a vacina contra a hepatite B também está lá dentro da vacina pentavalente do calendário vacinal da criança. Então, não adianta você ficar procurando pelo nome hepatite B, sendo que ela está dentro de outro grupo de vacinas, né? Então, é só você ver lá quando a criança tomou a vacina pentavalente, está dentro lá a hepatite B. Então, você já sabe que aí tem que ou completar o esquema ou começar do zero, caso ela não tenha tomado nada. A próxima vacina que a gente vai ver é a que protege contra difeteria e teto, na famosa DT. Essa vacina também segue um esquema vacinal de três doses e também está dentro do calendário da criança. E quando completado, ele precisa de um reforço depois de 10 anos, né? Isso segue para a vida toda. A cada 10 anos, a pessoa precisa de um reforço diferente. Exceto em casos de ferimentos graves. Quando uma pessoa sofre um ferimento muito grave, esse intervalo é diminuído para cinco anos. Então, se você tomou a vacina hoje e depois de seis anos, normalmente você não precisaria tomar vacina, mas caso você sofrer um ferimento muito grave, aí você vai sim tomar uma outra dose. E seguindo o calendário normal, o adolescente deve retornar aos 14 anos, pois a última dose regular do calendário da criança é aos 4 anos. Então, voltando, né? Por exemplo, com os 10 anos depois, né? Ela vai voltar, então, com 14 anos para a dose de reforço, agora com a DT. Mas caso o adolescente não tenha tomado nenhuma das vacinas, né? Quando criança, ele também pode começar o esquema do zero agora com o do adolescente, né? Se ele não completou, por exemplo, também o esquema, ficou faltando alguma coisa, ele pode tomar agora, né? Só respeitando aquele intervalo mínimo de 30 dias e recomendado de 60 dias. E a próxima vacina é a vacina contra a febre amarela. Dentro do calendário da criança, essa é uma vacina com duas doses, só que aqui no calendário do adolescente é uma vacina de dose única. O adolescente só vai receber uma segunda dose caso ele tenha recebido a primeira dose antes dos 5 anos de idade. Aí ele toma uma segunda dose como reforço. Mas se o adolescente não tomou nenhuma vacina contra a febre amarela, quando criança, né? Agora ele vai só receber uma dose única e como adolescente, né? Aí tá tudo bem, tá tudo pronto. Nós temos também a vacina tríplice viral. Essa é uma vacina com esquema de duas doses, também dentro, que tá lá, né? Dentro do calendário da criança. Mas aqui como adolescente, ele vai completar o esquema caso ele já tenha tomado alguma dose, também como todas as outras vacinas que eu falei, não precisa começar do zero. Ou, caso ele não tomou nenhuma, aí sim vai começar do zero, né? Caso ele não tenha tomado nenhuma dose, você vai aplicar a primeira, só respeitando um intervalo mínimo de 30 dias pra poder aplicar a segunda dose. Aí caso ele já tomou a primeira dose em algum momento da vida dele, né? Você só vai aplicar a segunda dose, tá tudo certo. Por isso é muito importante, aqui no calendário do adolescente, né? Você também tá em contato com a carteirinha do calendário vacinal quando ele era criança. Porque aí você consegue ver todas as vacinas que ele já tomou. Mas caso, por algum motivo, ah, ele perdeu, ele não tem comprovação nenhuma de nenhuma vacina, aí é sempre válido você começar tudo de novo, não tem problema, porque aí você tá dando uma cobertura maior pra essa criança, né? E essa é a melhor forma de você agir quando não tem nenhum tipo de comprovação e a criança, o adolescente não sabe o que tomou, os pais também não lembram, então é melhor você começar tudo do zero. E a próxima vacina é que protege contra o papiloma vírus humano, o HPV. Ela também é uma vacina com esquema de duas doses, né? Que vai ser iniciado ou completado de acordo com as vacinas que já foram aplicadas, né? Quando criança, com intervalo de seis meses de uma dose pra outra. E é recomendado que o adolescente tenha uma idade de nove a quatorze anos para receber essa vacina. Atualmente, independente do sexo, mas é lei, né? Uma lei que entrou em vigor há pouco tempo, né? Na verdade, esse ano entrou em vigor, se eu não me engano. Então, se atente ao concurso que você está prestando, né? Qual edital, de qual data ele está falando, porque se for um edital mais antigo, pode ser que ele esteja falando da lei anterior, que tinha diferença de data, de idade, caso fosse uma menina ou um menino. mas caso o adolescente já tenha feito 15 anos, ele não pode começar um novo esquema, né? Somente receber a segunda dose. Então, a idade máxima é de 14 anos para receber a primeira dose, né? E a nossa última vacina é a vacina meningocócica ACWY. Essa é uma vacina nova que entrou há pouco tempo no calendário vacinal, né? A do adolescente. Lembrando que ela não é uma vacina nova, só que ela é nova dentro do calendário do adolescente. É uma vacina com dose única que deve ser aplicada no adolescente de 11 a 14 anos de idade. Bom, esse foi o vídeo falando sobre o calendário vacinado do adolescente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? E aqui no canal tem outros vários vídeos sobre o calendário vacinal e sobre vacina. Então, se você quer continuar estudando, segue aqui na playlist que você vai ver vários outros vídeos muito interessantes e muito importantes, especialmente se você está querendo estudar para concurso. Tem muitos outros vídeos aqui que vão te ajudar bastante. Bom, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!